. Acelerando! 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 Boa! 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 Atenção, a teoria masculina, aguda, faixa de vida, até 62 quilos. Na área 3, até o Thiago Barbosa. E o trânsito da Láxia, até o momento, vai aparecer a área 3 de aquecimento. . 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 Apenas a cabeça dele aí, Gladião. Abertura 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 Masculino, adulto, preta, Adson Santos, Raul Sanjum e Alon Silva vão parecer a área de premiação. Obrigado, Adson Santos, Raul Sanjum. Obrigado, Adson Santos. Obrigado, Adson Santos. Obrigado, Adson Santos. 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 Adson Santos.